E aí gente, às vésperas de inaugurar aqui a Casa Cor, que será aberta ao público dia 7, eu me encontro aqui num branch, dias antes, conferindo aqui esses ambientes. São cerca de 51 ambientes, 80 e poucos profissionais, está um luxo a Casa Cor, com gente que faz e acontece, profissionais de alto quilate. A vista é maravilhosa, aqui dentro tem restaurante, tem alegria, tem criatividade, tem talento. Então anota aí, a partir do dia 7 aqui na Casa Cor e agora você vai conferir aqui algumas imagens do nosso programa. Vamos lá, roda a VT! 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 Fiz a primeira edição, que foi histórica, lembro demais, que foi no Arquivo Mineiro, na João Pinheiro. Inclusive essa casa é daquela época, então eu lembrei muito, porque foi aquela primeira e essa a vigésima quarta. Então foi a segunda vez que eu tive para trabalhar um ambiente assim, com essa proporção, com esse pé direito, com esses elementos antigos. Essa aqui é uma sala mais rica. Ela tem esse arco lindo, com essa pintura fomárbola e essa moldura no teto. Mas assim, a proporção, as janelas de madeira, assim, me lembraram muito, sabe? É um desafio bom, é um desafio bom. É uma hora que você faz um projeto, que você é a cliente, que os seus fornecedores que trabalharam com você a vida toda, querem te ver brilhar, querem que o produto deles fique bem exposto. Então é muito positivo, sabe? Você pode criar, você pode ousar, você pode até errar, porque você é a cliente, né? É bacana, eu gosto. É um desafio enorme sempre prestigiar esse evento que abrange Minas inteiro. Nesse casarão, que é carregado de história, o meu ambiente é a sala restaura, é o hall, é a entrada do casarão. Então tem essa importância, esse peso de dar as boas-vindas, de receber as pessoas. É uma grande responsabilidade. A gente teve um cuidado para trazer uma áurea super leve, para abraçar e receber as pessoas, para mostrar que daqui para frente tem muita coisa para ser vista. Então a gente pensou em cada detalhe, nessa cor, nessa leveza, nessa coisa branca, para dar as boas-vindas a todos vocês. E é muito desafio, a primeira mostra, o primeiro ambiente da casa e esse casarão que é carregado de história. Enfim, mas a gente só consegue viver assim, com bastante emoção. A gente adora tanta coisa aqui, a gente adora soluções criativas, as ideias do que a gente pode aplicar na casa da gente, a modernidade aliada à antiguidade, a essa coisa da preservação. É tudo tão lindo que a gente adora estar aqui. Eu achei ele muito pertinente, porque a gente percebeu aqui no ambiente que ele está cheio de natureza, os ambientes estão versáteis, eles estão nômades, eles podem ser uma coisa, mas também podem ser outra. E eu acho que reflete muito o que a gente está vivendo hoje, que é essa versatilidade, essa movimentação, cada dia de um jeito. É uma homenagem linda ao Galpão. O Rodrigo teve essa ideia fantástica de restaurar esse vagão, que é um patrimônio histórico da nossa cidade. E foi lindo como ele abriu esse diálogo com esse espetáculo nosso chamado Um Trem, chamado Desejo, que dialoga com a década de 20, 30, que tem a ver com a década que isso aqui estava funcionando também, a rede ferroviária. Eu acho que o Rodrigo também, ele pode falar, ele tem uma história linda com o Galpão, lá em Ouro Preto. Você quer contar, Rodrigo? Sim, sim, sim. A minha relação com o Galpão começou na década de 90, na verdade, quando foi a minha inserção no teatro. Meu primeiro contato com o teatro foi assistindo Rua da Amargura, Romeu e Julieta, em Ouro Preto. E acho que chegou uma hora que a gente precisa homenagear, relembrar esse grande grupo, que é tão importante para a cidade e para o país, em relação à cultura, arte e tradição. E passou da hora, chegou a hora, na verdade. É, e a gente queria convidar todo mundo para vir aqui entrar nesse vagão, ver que trabalho lindo que o Rodrigo fez aqui dentro, com objetos incríveis dessa época. e com a gente aí dentro também, os nossos personagens, a nossa trilha desse espetáculo, está super lindo. e com a gente aí dentro também, os nossos personagens, a nossa trilha desse espetáculo, está super lindo. E aí